Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sertão 3R Hoje eu estou aqui, estou aqui no terreninho, gravando mais uma vez para vocês A casinha está ali pessoal, vem aguar as plantas Vem aguar as plantas aqui, olhando para o rapaz que vai passando ali de moto E aqui, estou indo para isso aqui, 5 horas da manhã agora Eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês Meio movimentada essa estrada Passando moto direto em hora dessa E pessoal, eu já iniciei agora, 5 horas da manhã Já já tenho aqui, um bocado de barro cavado ali Tem um bocado de barro já cavado Aqui é só eu jogar água E vai pegando esse barro de cima e vai cavando mais embaixo jogando água Quando a gente for esse vídeo aqui, estou preparando tudo Para quando for no dia, aí ter bastante vídeo Para vocês voltarem aí no canal Sertão 3R Acho que quem gostar vai deixando aquele joinha Quem não for inscrito, vai se inscrever Estou até com uma cara de sono ainda E o baldo está ali, eu vou pegar água agora ali E a casinha está aqui, sem cobrir Ainda como vocês estão vendo aí Está sem cobrir Porque falta de recursos Falta de grana para compartilhar Não é isso É, eu vou olhar outra plantinha aqui Como é que ela está, a bichinha Está escapando devagar Eita Está meio sequinha Não, está verdinha Essa daqui pegou Azul está livre, mamão Pé do mamão Acho que está mais vivinho do que nunca Desse lado aqui ainda falta terminar aqui Arrumei um bocado de arame Já Olha a casa de vara Como é Aqui é a casa de vara É a casa de vara E aqui tem a pau Não é brinquedo não Olha, toda de pau De madeira Vocado, né Pois é, pessoal O baldo já está um bocado cavado Cheguei aqui Estava meio escuro ainda Esse aqui foi um vídeo Um vídeo bem pequenininho Que eu não soltei vídeo ontem E hoje Estou aqui Valeu, meu povo Assista esse vídeo em dois minutos e pouco Valeu